Eu ando pelas ruas te procurando mesmo sem te encontrar Te vejo em todo canto, eu canto pra espantar A tua falta me libertar daquilo que me arrasta Só de me fazer pensar que a gente não vai ser o que era pra ser Acho que eu me enganei, realizei alguém que não fizesse que eu me sentisse tão só Mas deixa que o que for nóis se queixa, se tu não for me beija Se tu ficar, vou te fitar, toma fita, fica de cá Deixa que o que for nóis se queixa, se tu não for me beija Se tu ficar, vou te fitar, toma fita, fica de cá Eu já sei que tá na hora de desapegar agora Então segue com a tua vida, que eu sigo com a minha vida Eu já sei que alguma hora a gente desenrola Então segue com a tua vida, que eu sigo com a minha vida Eu te liguei, falando que tá ok, que eu entendi a gente muito bem Eu disfarcei, fingi ser tudo real, que o nosso mundo era o ideal Mas a realidade é outra, te cobrei tantas coisas Que nem eu mesma podia te dar E você nunca podia ficar Deixa que o que for nóis se queixa, se tu não for me beija Se tu ficar, vou te fitar, toma fita, fica de cá Deixa que o que for nóis se queixa, se tu não for me beija Se tu ficar, vou te fitar, toma fita, fica de cá Eu já sei que tá na hora de desapegar agora Então segue com a tua vida, que eu sigo com a minha vida Eu já sei que alguma hora a gente desenrola Então segue com a tua vida, que eu sigo com a minha vida Deixa que o que for nóis se queixa, se tu não for me Se eu for nóis se queixa, se tu não for me Se eu for nóis se queixa, se tu não for me Se eu for nóis se queixa, se tu não for me Se eu for nóis se queixa, se tu não for me Se eu for nóis se queixa, se tu não for me Se eu for nóis se queixa, se tu não for me Se eu for nóis se queixa, se tu não for me Se eu for nóis se queixa, se tu não for me Se eu for nóis se queixa, se tu não for me Se eu for nóis se queixa, se tu não for me Se eu for nóis se queixa, se tu não for me Se eu for nóis se queixa, se tu não for me